Eu gostaria mais uma vez de agradecer o apoio dos luminenses que estiveram aqui presentes nas nossas sessões e dizer que nós tivemos no primeiro semestre o terceiro período legislativo muito produtivo nesta casa onde todos os vereadores estiveram presentes nesta casa apresentando proposições importantes para o nosso município o legislativo a cada ano que passa ele cresce mais em Paço Boniá os vereadores sempre em discussões aqui nesta casa que trazem sempre buscando uma melhoria na qualidade de vida do nosso povo então a gente fica feliz, eu quero agradecer também a todos os vereadores que estiveram presentes nessas sessões contribuindo para o desenvolvimento do legislativo o legislativo mais uma vez durante esse primeiro semestre do terceiro período esteve auxiliando o poder executivo nas suas indicações, nos seus projetos de leis e estivemos aqui também discutindo pontos importantes para o desenvolvimento de Paço Boniá então eu quero agradecer de coração e continuar convidando as pessoas para que venham acompanhar de perto o nosso trabalho existe no nosso portal da transparência informações claras de como se administra essa casa existe informações no portal da transparência para toda a população, não só de Paço Boniá, mas todo o estado do Maranhão e do Brasil acerca de tudo, de tudo que se faz no nosso município, principalmente no legislativo então também existe um link, um canal de comunicação onde o eleitor luminense pode fazer questionamentos fazer perguntas acerca de projetos de leis, acerca do andamento do nosso trabalho estamos todos sempre dispostos a responder, a conversar com a população acompanhar de perto o trabalho desenvolvido pelo poder executivo luminense então parabéns aos vereadores, parabéns à imprensa que está sempre aqui em massa acompanhando o trabalho dos vereadores de Paço Boniá acompanhando o desenvolvimento do legislativo luminense então fico feliz, agradeço a todos e se Deus quiser, no segundo semestre, no terceiro período do legislativo nós continuaremos produzindo projetos de leis e aprovando nesta casa proposições importantes para que Paço Boniá continue crescendo eu já falei e eu não canso de repetir que o legislativo luminense sempre bate recorde essa nossa legislatura bate recorde em desenvolvimento de trabalhos, de confecção de projetos de leis importantes aqui todos os vereadores apresentam projetos que sempre buscam melhorar a vida do povo luminense então a gente fica feliz, agradece ao trabalho dos vereadores os nossos assessores também estão sempre a posse atualizando, nos ajudando a atualizar a legislação do município eu agradeço também ao poder executivo que em parceria salutar com o legislativo enviou durante esse primeiro semestre do terceiro período legislativo projetos de leis importantes, criação de conselhos que vem buscar trazer a inclusão das pessoas no nosso município de Paço Boniá então o primeiro semestre também foi produtivo não só para o legislativo mas também para o poder executivo que mandou a esta casa projetos de grande relevância nós recebemos agora a lei de diretrizes orçamentárias e votamos estamos saindo para o recesso com o dever cumprido de ter votado e aprovado nesta casa a lei de diretrizes orçamentárias que vai desenhar para este ano de 2015 para o ano de 2016, perdão um orçamento robusto um orçamento para o município onde possa incluir todas as áreas de atuação então nós estamos, o legislativo contribuiu para isso e irão continuar contribuindo para que o orçamento do município de Paço Boniá possa ser um orçamento que abarque a todas as situações que abarque a todas as secretarias que possa prever recursos para investimentos no município que possa trazer um crescimento e um desenvolvimento de todas as ordens do Paço Boniá e aí e aí O que é isso?